No bienio 2021-2022, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas terá como presidente o vereador Jair da Farmácia do Solidariedade. Compete a esta comissão opinar ou emitir parecer sobre proposições e matérias relativas a este público, além de promover a defesa, fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos dos idosos, aposentados e pensionistas. A comissão também deve estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria da qualidade de vida e integração social deles, além de levantar dados estatísticos, realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelos idosos. Cabe também assegurar o cumprimento das políticas públicas no Estatuto do Idoso e demais legislações vigentes, Além do vereador Jair, participam da comissão os vereadores Otto Alejandro, Débora Palermo, Marcelo da Farmácia e Edson Ribeiro. O presidente fala da linha de trabalho em defesa dos idosos. Eu, a minha ideia seria fazer uma creche para eles, que tem muitos idosos que estão abandonados, que ficam sozinhos. Então essa seria uma das minhas ideias. O filho às vezes trabalha, deixa o pai na creche, depois à tarde vai pegar e ele vai ter mais convivência com outros idosos. Mais ônibus, mais dedicação ao idoso. O filho às vezes trabalha, deixa o pai na creche, depois ao idoso.